Olá, tudo bem com você? A receita de hoje é o suflê de brócolis, fácil de fazer. Eu gostei tanto dessa receita que agora eu só faço brócolis assim. Quer aprender? Então se liga nessa receita e vem comigo! Numa panela aquecida eu coloco um fio de azeite, 200 gramas de bacon cortado em cubos. Vou mexendo até ele ficar sequinho e crocante, mas cuidado para não passar do ponto porque ele perde o sabor. Aqui já está bom. Vou descartar esse óleo e reservar o bacon. Na mesma panela eu coloco meia cebola picada e refogo. Três dentes de alho picados. Coloco o bacon que já está frito e mexo. Um maço de brócolis. Sal a gosto. Eu usei um terço de uma colher de chá. Pimenta calabresa a gosto. Agora é só refogar um pouquinho, dois minutos no máximo, só para tomar gosto. Depois ele vai ao forno e termina de cozinhar lá. Coloco quatro ovos pequenos na tigela e mexo bem. Mas pode ser três ovos grandes. É porque aqui está pequeno. Uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Três colheres de requeijão. Um pacote de queijo parmesão ralado de 40 gramas. Sal a gosto. Pimenta calabresa a gosto. Mexo bem. Enquanto isso, pessoal, me responde lá nos comentários. Você faz suflê de legumes na sua casa? Responde sim ou não para eu saber. E qual é o seu suflê preferido? Coloco 50 gramas de mussarela. Não precisa se não quiser, porque vai por cima. Eu coloquei porque eu quero sentir a presença do queijo na massa. Fica a dica. Coloco o brócolis no refratário untado com manteiga. E por cima, o bacon com o tempero. Coloco a massa por cima e espalho com a colher. Finalizo com a mozzarela ralada. Usei no total 200 gramas. Levo ao forno pré-aquecido 180 graus e vou deixar por 30 minutos. Ficou exatamente 30 minutos no forno. Olha só que delícia, gente! Ficou bem gratinado. Nossa, como ele ficou leve! Eu amei essa receita fácil de suflê. Que delícia! É muito bom! Faça e depois me conta o que achou da receita. Quero agradecer a todos os nossos seguidores que vêm nos acompanhando e interagindo com os nossos vídeos. É muito gratificante ler os comentários e receber esse carinho enorme de vocês. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e até a próxima receita! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto